A gente está aqui hoje no Centro Cultural Octomax, na Escola de Artes Visuais. Encerrando as aulas, formando com artes, que serão nossos futuros, acho que aqui já saíram grandes nomes. Então foram aulas da professora que trouxe convidados, que trouxe um monte de referência. E eu acho que o resultado está aí para todo mundo ver da Escola de Artes Visuais da Segute Goiás. O tema da nossa exposição é um desafio, a aquarela e o casal são o processo do nosso futuro e o artista autoral. Com esse processo, aprendido a metodologia, diferenciado na educação aquarela, eles podem caminhar sozinhos, com o autoconhecimento e como tem essa sequência, módulo 1 e módulo 2, e vai ter também o módulo 3, eles podem estar adquirindo ainda mais o aperfeiçoamento da aquarela. Esses são os meus quadros, o resultado do curso final. O que eu gostei de fazer foi esse aqui de memória afetiva e esse aqui, que é o Olho do Sauron, de Senhor dos Anéis, que eu gosto muito desde a infância. Então, eu busquei minha memória afetiva para não poder fazer esse resultado. E eu gostei muito para participar. Eu me transformei, eu não sabia de algo que eu poderia expor em desenhos, em pinturas. Então, foi uma descoberta muito boa, que eu posso estar transmitindo o meu sentimento. Foi maravilhoso para mim e foi fantástico fazer parte desse curso de Iniciação Aquarela. E quero continuar a fazer. Então, eu dei o curso de desenho e criação. E nós trabalhamos com uma perspectiva da arte contemporânea, trazendo os elementos básicos do desenho, na medida em que o curso é uma introdução, com referências. A gente participou, assistiu exposições, foi lá ver como é que os artistas articulam, né? E também nós produzimos bastante aqui em sala de aula, para que pudéssemos chegar a esse lugar de agora, que, na verdade, faz parte do processo, né? Durante esse processo, a gente teve a oportunidade de amadurecer as nossas linguagens artísticas, especialmente o desenho. E eu busquei trabalhar na minha obra, uma representação do Brasil, do momento atual que a gente vive hoje no Brasil. Então, eu trouxe uma perspectiva de um Brasil rasgado, de um Brasil machucado, muito pela pandemia, mas também por questões sociais, ambientais e culturais. E procurei representar isso através de algumas linhas de cores, de texturas, fazendo uma ideia de costura para a minha obra. Esse curso aqui, desde quando eu entrei, ele foi muito importante para mim, porque é um curso que me deixou mais à vontade em desenhar, né? Eu tirei todo aquele peso, aquela obrigação, aquele perfeccionismo que me travava, né? Por estar em contato bem com as partes fundamentais do desenho, me ajudou a desenvolver demais. Eu estou muito feliz de expor aqui hoje, minha obra, que é uma obra muito íntima minha, chama Quarto Vazios. É uma obra que mostra essa mistura minha de ainda me julgar um pouco, de me forçar, de me achar imperfeito, mas também de reconhecer, assim como eu reconheci no curso. Os recursos que eu tenho hoje para fazer, eu consigo fazer coisas muito legais, consigo fazer coisas muito honestas, muito bonitas até. Música